Um decreto do governo quer incentivar a reciclagem e o reuso do vidro no Brasil. O objetivo é que, em 10 anos, 40% do material seja reaproveitado no país. Mais de um bilhão de garrafas de vidro são descartadas todo ano no país. Muitas delas de forma inadequada, em praias, rios, terrenos baldios e lixões, por exemplo. Mas você sabia que aquela garrafa vazia, ou até mesmo aquele copo que quebrou, ainda podem ser úteis? Por isso, a importância do descarte correto. Essa cooperativa, que atua no Distrito Federal, coleta cerca de 40 toneladas de vidro por mês. Aqui, o material é recebido, passa por triagem e depois é vendido para empresas que transformam esse vidro em outros produtos. A gente tem uma empresa que faz a coleta. Esse vidro é coletado na esteira, a gente coloca ele dentro do contêiner. E aí, a empresa, que é a Marfix, ela vem, faz o recolhimento. E de lá, eles fazem outra separação e leva-se até a indústria, que é lá em São Paulo. Tem muitas coisas que eles podem fazer com esse vidro, que eles tornam uma areinha, né? Inclusive, para asfalto, para asfaltar, é muito bom. Eles também fazem esse processo. Assim como o Distrito Federal, muitos estados brasileiros coletam o vidro, mas ainda não reciclam. Para mudar esse cenário, o governo federal criou, por decreto, o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro, que é o sistema que possibilita o retorno de embalagens ao ciclo produtivo. Assim, a natureza é preservada e empregos verdes são criados. As ações serão realizadas pela iniciativa privada, por meio de parcerias entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E para que tenham sucesso, precisam da colaboração de toda a sociedade.